Lamba saia mandando pras mina safada Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Jogando pro lado e pro outro novinha E vim nessa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lamba saia tá mandando Por favor se ligue em mim Ele esfrega perereca tipo o gênio do Aladim Ele esfrega, 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 esfrega Perereca, esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca e minha mulher vai Ela esfrega, esfrega, esfrega Esprega perereca Ela esfrega, 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 esfrega Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Malambra, bota, ô bota, ô bota nessas malambras Ô bota, ô bota, ô bota nessas malambras Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba saia! Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Lamba saia!